Pra dançar na íntegra, o melô dos três poderes Rainha Negra, Rainha Negra, a estação da música Rainha Negra, Rainha Negra, Rainha Negra Rainha Negra, a estação da música Totalmente nova, nova Rainha Negra Galera de deserta no chão, alô Burutinho, vai Alô Carlito Ruth, Rainha Negra, a estação da música Diz porquê? Because I love you Porque, porquê? Because I love you A estação da música Bonito! Show, show! Rainha Negra, a estação da música E o povo dança Porque, porquê? Porque, porquê? Because I love you Rainha Negra, Rainha Negra, a estação da música Rainha Negra, Rainha Negra, Rainha Negra Caramba Azul Perlei do Paraná Oi! Tchim 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 Por quê? Por quê? Adeus, adeus, adeus. E quem gostou, dá um grito, dá um grito, dá um grito! Eu quero ver! DJ é Bob Jack, o profeta. DJ é Bob Jack, o profeta. Aí ele, fio! DJ é Bob Jack, o profeta. É o fim, parece mentira, mas é verdade. Pois para mim, era bom que não fosse realidade. É o fim, parece mentira, mas é verdade. Pois para mim, era bom que não fosse realidade. O profeta. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Nova! Nova Rainha Negra! E não querer mais voltar a mar. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para amanhã chorar. E não querer mais voltar a mar. O profeta. Tudo tem que ter um fim. Nova! Nova! Nova Rainha Negra! Balançando tudo! Dizer adeus! Dizer adeus! Adeus! DJ é Bob Jack, o profeta. E as promessas que fizemos, dos filhos que não tivemos. A casa que não construímos, como eu vou fazer? Te liga! Eu quero saber, tudo, 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 pra onde vão os sonhos. DJ é Bob Jack, o profeta. Boa! Nova Rainha Negra! DJ é Bob Jack, o profeta. DJ é Bob Jack, o profeta. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para amanhã chorar. E não querer mais voltar a mar. O profeta. Terminar é tão ruim, porque tem que ser assim. Acabar para amanhã chorar. E não querer mais voltar a mar. O profeta. Tudo! Ok! Tem que ser assim. Queria ser surdo, para não te ouvir. Dizer adeus, dizer adeus. Adeus, adeus, adeus. Porque tudo tem que ter a vim. Um abraço ao bom mundo e pra curir. Curirupu, Guimarães, Merizão. Aí! Eu só quero saber. Tá aí o melô da boneca. Rainha Negra, a majestade do rei do Maranhão. Rainha Negra. Rainha Negra, agora o mundo mais potência e qualidade. Mais ondas da Jamaica. Rainha Negra, a estação da mostra. Rainha Negra, agora o mundo mais potência e qualidade. Rainha Negra, agora o mundo mais potência e qualidade. Rainha Negra, a majestade do rei do Maranhão. Rainha Negra, agora o mundo mais potência e qualidade. Rainha Negra, agora o mundo mais potência e qualidade. Pedra no DVD da máquina Rainha Negra Rainha Negra A majestade do regra Rainha Negra Rainha Negra Agora muito mais potência e qualidade Didi e Bob Gilson Emocionando o povão Bacana Bonito Máquina Rainha Negra A majestade do regra Rainha Negra Rainha Negra Rainha Negra Rainha Negra A meia Come closer E hold me down Era bonita Relou de boneca Relo de boneca Rainha Negra Então outro Sim Tu Mirto Rainha Negra Rainha Negra Vi Com o comandante Gato, Dona Ana, todo mundo marcando presença, ao vivo com a Máquina, Black Queen! Rob Gilson comandando, comandando a radiola detonadora do Brasil, a nova Rainha Negra! Nova Rainha Negra, totalmente impactante! Caiu o melô de Jeanne, uma das pedras muito lindas, a exclusividade da Máquina! Mais ondas da Japaica, Japaica, Rainha Negra, a Estação Cabelo Seca, Sucessos em lançamentos e exclusividade, Rainha Negra, a Estação da Música, O comandante Bob Gilson, Rainha Negra, Rainha Negra, a Estação da Música, Rainha Negra, e você? Tudo a ver! Qualidade, Fortecia da Nova! É a senhora! Vem, legal! Vem comigo! Rainha Negra, a Estação da Música, Essa é a Rainha Negra! A Estação da Música, A Estação da Música, Vem, legal! Vem, legal! Mais ondas da Japaica, Rainha Negra, a Estação da Música, A Estação da Música, O comandante Bob Gilson, Sucessos em lançamentos e exclusividades, Rainha Negra, a Estação da Música, Daqui a pouquinho tem um fabulho, gato, o homem da Rainha Negra, A Majestade do Regno Maranhão, Oblusiva! A Diola, rainha negra A rainha das rainhas Bob Gilson O Didi da sequência É consciência Pertonadora Excisiva A estação da música Ah, todo mundo chega junto Pra local Clube Calama Azul Minha paixão de vida Tá bonito Me liga